o patrocínio aí de gift é com Marcelão aí praticidade rapidez é com homem mesmo chegou lá pegou algum gift com o homem se viu o anúncio foi pelo meu canal só chegar e falar o anúncio do canal do leo joaima aí então tamo junto aí que ajuda bastante aí no fortalecimento de pecs cara tá sempre ajudando aí a gente aí com algumas algumas coisas aí beleza tamo juntão bora lá bora lá bora lá o streamer fica doido na live tendo caso é a final de 2010 do bernabéu é a final foi essa do da inter de milão inter de milão e vai deus gol do diego milito rapaz quem é que tá assistindo aí futebol futebol árabe caralho igão tá botando para morrer no futebol árabe ali pô de fundo caralho maluco futebol árabe aí só faltou caramecinho a cara vai lá bora lá bora ver a beleza todos são 5 estrelas não me engano né é de primeira já veio o que você queria Como que não se compara, cara? Praticamente é a mesma carta, cara Por quê? Só porque esse aqui vai ter um pouquinho mais de overall E os 90 de proficiência Como que não se compara, cara? É a mesma carta, cara É praticamente a mesma carta, mano Como assim não se compara, cara? Bora Bora que bora O cara tá querendo o Alisson, mano Mandou o Van Dijk Se ele tivesse querendo o Van Dijk, ela mandaria o Alisson, tá ligado? Ai, caralho, Konami é foda, né, mano? Pô, a Konami é foda Pô, a Konami é cruel, mano A Konami é cruel, mano Só porque o cara quer goleiro, ela mandou logo o melhor Mandou o Van Dijk, mano Caralho Só porque o cara quer o Alisson Ela mandou o Van Dijk Vamos lá Saideiro, homem tá querendo o Alisson e a Konami não manda, mano Vamos Mandou o Vigil, mas não mandou o Alisson, velho Caralho Isso é foda Vamos que vamos, rapaziada, pra cima do like, mano Bora Vê o Robertson Ah, beleza, beleza Beleza, Felizão Você acha que vale a pena, mano? Doutrinar? Você acha que vale? Bora doutrinar então Já tá querendo que doutrina também na conta dele Ah, beleza, beleza Tá aí, ó Outro Robertson Então tá aí Ele é normal Vou pegar, mano Porra, se leva quantas estrelas Três estrelinhas Bora Bora Aí, ó Mais um Acho que é isso mesmo Snoda 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 Bora 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 Ligiana na tela, mãe Ligiana na tela Rápida Nú Sen Con Cr somethin C Gr憾 Tr 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 S Tr Sup Cl Equkat Não É Ó Ens Bora, bora, bora Deixa eu guardar minha água ali, tamo junto, vai Firo gratis, manda bem aí Ela é o... Gastrit, mexeu né, caralho Mexe, porra, mexe Pode mexer, rapaz Mexe com o papai aqui na foto, você tá ligado Vamos, caralho Pode me chamar de auto-uficiente, tô nem aí, caralho Puta, que pariu Que humildade do menino João aí, rapaz Humildade passou longe desse garoto Mas a humildade passou... Olha o passe dele agora, rapaz Olha o passe de... Nossa, e essa jogada, mano? Meu Deus, que jogada nice Que jogada nice Que jogada nice Harry Kane, que jogada nice Meu Deus do céu Meu Deus do céu, pai Para, 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 para Não, ele perdeu não, ele não perdeu não Ele não perdeu esse gol, não Gol pustas, caralho Gol pustas, caralho Vamos, porra Meu Deus do céu Caralho Bora, né, bora Bora, Del Piero Mas pelo menos Bora, Del Piero Vamos, porra Acertei uma jogada Quer dizer, tem três jogadas A do Bullitt que ele não finalizou E a do Bambarte que ele não finalizou Essa aí, graças a Deus, deu certo Ah Anei, correto Vamos, caralho Não foi falta, né Mas deu pouco no cara ali Pois é, né, Fadão Achando que ele é casado com a mina Que é flamenguista, tá ligado E aí a mina falou assim Se Gabigol fazer gol Hoje você tem, hein E bonguinha Nossa, que frango do Kahn O Kahn que era o Schumacher Meu Deus, que frangasso Que frangasso Agora, que frango do Kahn Que frango do Kahn Bora, do Kahn O Ney Bora, menino Ney Bora, Ney Bora, caralho É o menino Ney, rapaz Carabezas, é desse maluco, velho Vai, Randonovic Vai, Randonovic Pega, filho da puta Vamos, caralho Então pega, Randonovic A pedrada do baixinho Então pega a pedrada do baixinho Mentira Aí quando é que você dá um passe É a parinha de fundo Dá um passe desse pra trás Bem, bem forte, ligado Esse jogo é pro velho Valeu, broca Lewandowski Mano, ele é bravo, mano Realmente A finalização do filho da puta E foi de esquerda, tá Caralho Opa, bora, Thomas Opa Ó, Thomas Vamos Vamos, Thomas Millen Mano, parece que a finalização Daí, câmera lenta Olha isso, mano Parecia com Eu tenho um GP pra caralho Na conta principal Na secundária também Tem uma graninha boa lá Eu tinha quase 8 milhões Agora ele tá na casa Dos 6 pra 7 milhões Bora, rapaz Jogadinha nice Que delícia Acaba de bugar de boa Jogadinha bugadora Olha a jogadinha E deixar o cara iludido também, né É Deixar o cara iludido Porque ganha o estadual, né O cara acha que E bola, arrascaeta Opa Bora, Arias Caralho, olha esse gol Mano, esse Arias aqui Eu Não sei se você chegou a pegar Todos os caras do Brasileirão O Xuma Te dou um conselho, cara Joga com esse Joga Mano, esse Arias No meio do campo, cara Que jogador Terceira, mas Primeira, né Não Lukaku Olha lá Olha lá Calabria ganhando o Lukaku no corpo, cara Aonde isso? Cagou o Lukaku Limcou, tomou, irmão Aí é Lukaku, né Aí também você quer demais, né Com goleiro sem Overall Esse tanque chamado Lukaku, irmão Aí também você quer demais, né Pô Isso é Isso aí é o Yannick Carrasco também Versão lateral, né Que vira o plano do Iki Falou o Kako Vamos Lukaku Vamos Lukaku Vamos Lukaku Vamos Agora tá ligado Space Web Olha aí Os capitais Mesmo petardo Boa Um desvio, pô 40 e 45 45 É bugado Ele, rapaz Cezinha, rapaz Desaasco de coeta É o nome dele Militão Obrigado aí Mas Militão não vai a velocidade dele com o Aubameyang Essa é nova Caralho Que isso Aubameyang Que isso Little Alba Que isso Little Alba Little Alba e sua frieza rapaz Little Alba e sua frieza rapaz É a jogada que é limpa e clara Pra tu fazer Não dá pra fazer Aí é uma porra de um bug desse Um monte de cara na frente do Aubameyang Não consegue esticar o pé e tirar a bola do cara Por isso que eu falo E fui eu que fiz o gol Agora só abre Já era Fora caralho Jogadasta nos 45 Porra Aubameyang é brabo Porra Vamo cara Jogadaça do Alba Jogadaça Bora Meu Deus Obrigado Vazio Que delícia Bora Ó Patricão Bora Patricão Vamo Patricão Vamo Patricão Vamo Patricão Mugadulo Meu menino Vazio Janzão Nossa Bora alcançar aqui Bora O que Droga Muto Bora Muto Bora Muto Bora Muto Bora Muto Bora Muto Quem ia colocar C.A. C.A. Quem ia colocar C.A. Bora Lobo Bora Lobo Ganho Bora Pai Jogada É foda É foda É foda Jogadaça Meu garoto Vamo Manual de contra Jogadaça 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 Legenda Adriana Zanotto